Alain Delon foi, para mim, como para muitas pessoas que gostam de cinema, um ator e uma figura importantíssima da história do cinema, especialmente da história do cinema, digamos, do cinema moderno, desse novo cinema que aparece nos anos 60. E foi especialmente graças a um cineasta que eu adoro, que o mundo ficou a conhecer o Alain Delon, eu estou a falar do Visconti, que convidou o Alain Delon a participar no Rockwell e Selected Ateli, um filme extraordinário, e eu acho que foi mesmo o Visconti que descobriu a força magnética, quase que aristocrática, que tinha o Delon na interpretação dele, na intensidade dos seus olhares, dos seus gestos, e depois, realmente, grande parte dos cineastas mais importantes, foram sempre buscar essa energia, essa dimensão tenebrosa, misteriosa, enigmática que tinha o Delon, e que fez com que eu pudesse ter essas intenções extraordinárias nos papéis mais famosos.